Você não supera mesmo, você tem problema em superar. Ó o banquinho, vamos você sentar, senhor. Tem seis semanas que você não me supera. Tem seis anos que eu tô apaixonado por isso. Tem seis semanas que você não me supera. Eu tô falando de amor da minha vida. Não, véi, sai desse papo aí, ó. Ó, ó. Eu tô falando de amor da minha vida. Eu tô falando de amor da minha vida.